Por hoje é isso, gente. O IP fica por aqui. Mas você não precisa ficar sem assistir ao nosso programa. Essa e outras edições vão direto lá para o nosso canal no YouTube. E para ficar por dentro do que acontece no MPF em todo o país, é só ficar de olho no nosso portal e no nosso Facebook. Até semana que vem. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri